E não se esqueçam, horadojaimão.com.pt Mandem sugestões para o programa, o que é que vocês querem ver aqui. Podem inclusive sugerir convidados, sim senhor, uns maiores, outros melhores, outros piores. Sugiram aquilo que vocês quiserem, aquilo que vocês quiserem ver aqui na Hora do Jaimão. Já a seguir, vamos ter um momento fantástico. Guita Pimpolha a apresentar. Isto é o teu primeiro CD? É o meu primeiro CD, sim. O teu primeiro CD. O lançaste? Está na fábrica brandita, a ser produzido em grounding peso. Fui eu que fiz a imagem. Eu estou por cima de um cão e de uma mulher nua. Onde é que vai ser o lançamento? O lançamento da Ponte da Raba ou a lança do rio? Eu espero que o lançamento seja feito em palco para milhões de pessoas. Vais rachar-me as tuas cabeças. Olha, por falar nisso. Aliás, já que estás a fazer live CD, Dei uma questão para vocês. Mas quando é que é o lançamento? Uma coisa que eu inventei. Vocês sabem qual é a diferença entre CD virgem e CD não virgem? Sabe qual é a diferença entre CD virgem e não virgem? Não, mas vais dizer. Por isso não vou perguntar mais. Sabe qual é a diferença? Não. A vossa resposta que vocês tinham que dizer é não há diferença. Portanto, tu como eu, tem um buraco no meio. Olha, mas quando é que é o lançamento do CD? Eu vou te dizer uma coisa. Tu vais cantar, eu acho que havias lançar um CD, sim senhora. Toda a gente tem direito a lançar um CD. Lançavas o CD com duas faixas. Uma faixa é a música. E a última faixa é pedir desculpa às pessoas com o CD. Desculpa lá, eu digo eu, não sei. Olha, meus amigos. Não, não, opa, abaixo. Desculpa interromper o vosso diálogo quentinho. Mais tracks. Mais tracks. Com dois tracks. Com dois tracks. Desculpa lá. Meus amigos, com a patrocina da loja Loucuras e Prazeres. Isto é um agradecimento por terem vindo. É topo, obrigadão. Isto é para meter na boca a atenção. Abraço, um abraço. Não sei se já tem. Um abraço. Olha, olha, olha. Já que não se vende, eu ofereço o novo CD do Jaimão. Com vocês, Gita Pimpolho, versão Rapper Pimba, é isso? Rapper Pimba, é isso? Desta vez, Pimpolho, desta vez não vamos embora. Vamos ouvir com a atenção. Deixa eu deixar os músicos aqui. Olha, canta com isso que este microfone é bom. É delicioso, meu. É, mama, mama. Vai. Isto faz... Vai. Yeah, este pico vai bater. Yeah, Pimpolho é mexer. Baby, vem requebrar. Dança comigo antes. Toda a noite a mexer. Essa bunda, essa alca. Tu vai ser o meu navio. Eu vou ser o teu mar. Não para de naufragar. Toda a noite eu vou-te remar. Em alto mar. E dentro da pista de dança. Vou levar-te a rebolar. Na minha valsa. Sente a minha vibe. No teu corpo, no teu coração. Baby, levanta os pés do chão. Por aqui vai passar grande furacão. Sai da ilusão do pati de ano. Vou levar-te ano a ano. Alô, ei, ao céu, baby. Quero ver-te todas as noites sem véu. Sem véu, yeah. Sem véu, yeah, yeah. Ok. Baby, largo o teu marido. Guigi e HP estão aqui contigo. Vem mexer teu rabo, teu estrado. Rebola, movimenta, representa comigo. Vem mexer teu rabo, yeah. Vem mexer teu rabo, yeah. Ok. Quero sentir-te em mim. Entrar dentro de ti. Pela tua fechadura. Pois minha chave não serve para ti. Ela é grande demais. Tua entranha e é pequena. Estamos a chegar ao cais. Depois vamos ao cinema. De seguida vamos para casa. Quero continuar a remexer. A pegar na internet digital do teu corpo. Estás a ver? Corpo ao chulical. O que me faz passar mal? Desde tipo blim-blin. A passear nas tuas curvas sem mim. Baby, largo o teu marido. Guigi e HP estão aqui contigo. Vem mexer teu rabo, teu estrado. Rebola, movimenta, representa comigo. Muito, já acabou, já acabou. Ainda não acabou. Extraordinário. Meus amigos, até para a semana. Guita Pimpolho, Fernando Rocha. Até para a semana na hora do Jaimão, na próxima sexta-feira. Tchau, pessoal, Jaiminho. Muito bom. Rebola, movimenta, representa comigo. Rebola, movimenta, representa comigo. Rebola, movimenta, representa comigo. Quem foi estar aqui contigo. Vem rodar o teu marido. Vem mexer teu rio. Vem rodar o teu marido. Vem mexer comigo. Vem mexer comigo. Vem mexer comigo. Opa. Rebola, movimenta, representa comigo. Este é do caralho. Este é do caralho. Oi Dilberte, o meu coração não aguenta tanta merda.